Música Vamos para a próxima caixa que eu vou abrir Essa caixa aqui Eu coloquei uns vidros nela Mas parece que não deu muito certo não Eu vou fazer um outro processo com essa caixa aqui Porque esse aqui não deu certo não Não está tendo certo A questão dos vidros Eu estou achando que esse enxame Ele enxameou porque As abelhas estão muito quietas Muito calmas Vamos revisar aqui para me ver Por que elas estão assim Calminha E aí galera Está cheio de mel Essa abelha aqui está com cara de abelha que está enxameou Vou revisar aqui quadro por quadro Está muito estranho Olha essa abelha enxameou mesmo Sinal de realeira aqui Está vendo a revisão foi tão demorada Já se puxou realeira e enxameou É por isso que a gente não pode demorar O quadro é cheio de mel Esse aqui provavelmente deve estar com uma princesa Provavelmente Estou fechando vocês vidros da outra vez Que estava muito forte Ó Muito mel Mas não tem postura Você como é que ela está sem rainha Olha a quadro por quadro aqui Ó Mais um sinal de Mais realeira aqui Ó Realeiras aqui no canto Aqui ó Pode ver ó Essa abelha aqui Provavelmente ela enxameou Ou ela enxameou Ou ela está sem rainha Um dos dois Ela não tem Não tem índice de quem tem rainha Olha galera Só mel Tem postura Não tem nada A quantidade de abelha Está muito pouca também Só tem mel Só tem mel Essa abelha aqui Olha Cheia de realeira De novo Essa abelha aqui Ela está sem rainha Inclusive ó Essa realeira aqui Ela está fechada Essa abelha enxameou Essa realeira está fechada Não vou tirar ela Provavelmente a A rainha Foi embora da caixa Deixou ela sem rainha Essa abelha aqui está sem rainha Então vou deixar Então vou deixar essa realeira Vou deixar essa realeira fora Para elas puxarem Uma nova rainha Provavelmente essa realeira Vai nascer esses dias Né Ó Muito mel Está muito estranho Esse enxame Eu vacilei Aquele dia Era para eu ter olhado Ela quadro por quadro Talvez se eu olhe Aquele dia Ela não tinha enxameado Né Olha galera Esse quadro aqui Já consigo ver Postura nele Postura de um dia Ou vim de um dia Eu consigo ver Nesse quadro aqui Então se tem postura De um dia O que que quer dizer isso Que a rainha já nasceu Consegui ver postura Nú Tentando achar aqui A rainha Mas não estou vendo Viu Não consigo ver O que que eu vou fazer Vou deixar aquela realeira Não conseguir Pode ser que Pode ser que essa postura Que eu estou vendo aqui Desse quadro Pode ser que seja Da rainha Que saiu né Então eu vou deixar Essa realeira nova Aqui para garantir Porque caso Se tiver uma rainha Aqui Ela vai destruir Ela né Esse quadro aqui Tem postura nele Eu vou botar ele no meio Provavelmente Ó Várias realeiras falsas Aqui Como que nasceu Provavelmente Esse chame Deve ter se dividido Em dois Três Mais ou menos Esse chame Estava muito grande Ele não era pequenininho Assim não E a realeira O quadro que tem Realeira puxada É esse aqui galera Eu vou deixar ele aqui No meio da caixa Vou deixar ele do ladinho De onde a rainha Fez postura Se a postura Se a postura For da rainha nova Ela vai destruir Essa realeira E se A postura For da rainha antiga Essa realeira nova Vai nascer E vai formar Uma nova Uma nova rainha Na colmeia Então eu vou fazer isso O que que era Para me ter feito Era para me ter Revisado ela Todinha aquele dia Antes de ter Colocado Os quadros Né Só que Eu não fiz isso Então O que que aconteceu Ela já estava Próximo de chamear Né Ela já estava Para enxamear Aí quando eu coloquei A melgueira Aí ela foi Enxamear Ela já estava Pronta para enxamear Aquele dia Então está ficando Então está ficando aqui O quadro No meio Dois quadros No meio O quadro Com a realeira Vou marcar ele aqui Que é para me lembrar E esse aqui Era o da postura Daqui a oito dias Eu vou vir aqui De novo E vou olhar Como é que está Ver se nasceu Princesa Se não A princesa Nasceu Ou destruiu Essa realeira O único quadro Que eu achei postura Foi aquele Então é isso aí Galerinha Abelha valente Essa abelha aqui É a abelha do pneu Viu Foi a que foi Capturada no pneu Ela está tão calma Eu estou achando Que ela Ela está muito calminha E ela não é calma Desse jeito não Essa abelha aqui É razão Ela é muito brava Vocês viram No vídeo anterior Ela é muito brava Ela é muito brava Mesmo Muito defensiva Então vou tampar Ela aqui Não vou nem Colocar os vidros Mais Porque não vai adiantar Então galera Eu vou tampar Aqui Não vou colocar os vidros Porque não vai adiantar Vou deixar ela aqui Normalzinha Os outros dias Eu vou vir verificar Se Se essa realeira Nasceu O procedimento Que eu vou fazer Certo Vê essa outra aqui Vê como é que está Essa aqui Agora é a abelha Essa aqui é a abelinha Do Do balde Fui capturada no balde Esse aqui Já começou a puxar Também Mas Essas coca-cola Também não Esse aqui Também são favos Do ano passado Meu goelho Do ano passado Que eu tirei Começou a puxar Também Vou botar um mel Descobrezinho Ó Esse aqui Tá do mesmo jeito Da outra ali Tem nada de Nada de interessante Esse aqui Já estava tudo cheio Mas Seca Vou pegar Esse esquadro Vou passar o que elas Puxaram Para os cantos Então galerinha É isso aí Puxou quase nada A abelha Está muito agressiva Agora aqui É tampar Oito dias Semana que vem Daqui uns oito Dez dias Eu vou vir olhar Essa Essa caixa De novo Vou ver se Se essa realeira Nasceu Se foi destruída Se já tem postura Na caixa E aí Eu vou Realmente Saber Se tem rainha Mesmo ou não Porque com oito Dia dá para saber Então galera É isso aí Se você gostou Deixe seu joinha O seu like Se inscreva No canal Compartilha Com seus amigos A abelhinha Que está sem rainha Tem muita abelha Ainda Só que ela tinha mais Então se você gostou Deixe seu joinha Deixe seu like Se inscreva Neste canal Seja bem vindo Você que chegou agora E fique aí Com essa imagem Das abelhas Um abraço Para todos vocês Fica todos com Deus Até o próximo vídeo É nóis Tamo junto Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto